Existem momentos do dia em que você se sente forte, confiante, imbatível. Nessas horas, você acredita completamente que você pode realizar qualquer coisa que você desejar na vida. Existem momentos do dia que você se sente fraco, triste, pequeno, sem energia. Você acredita que os seus sonhos estão muito distantes e que é muito difícil alcançar eles. Esses momentos, bons ou ruins, inevitavelmente sempre acontecem. E eles são bastante influenciados por um dos lados da balança da nossa vida. Uma balança que tem de um lado elementos construtivos e do outro elementos destrutivos. O que são elementos construtivos? Tudo o que te puxa pra cima e te fortalece. E o que são elementos destrutivos? Tudo o que te empurra pra baixo e te enfraquece. E o que faz parte dos elementos construtivos? Alimentação, livros, sono, pessoas, filmes, vídeos e por aí vai. E o que faz parte dos elementos destrutivos? Alimentação, livros, sonos, pessoas, filmes, vídeos e assim por diante. Tudo pode ser construtivo ou destrutivo. É você quem tem o poder de fazer a balança da vida pender pro lado construtivo ou pro lado destrutivo. É você quem tem o poder de colocar mais energia em um lado ou em outro. Então cuida muito bem de quanto peso que você vai colocar em cada lado da sua balança. É você quem tem o poder de colocar mais energia em um lado ou 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 em um lado